O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou hoje em Lisboa sobre a importância do Brasil equilibrar gastos. Disse que é a maneira de mostrar que o país tem condições de crescer e que esse é um momento desafiador. Vamos acompanhar. Eu acho que ter algum nível de equilíbrio nos gastos seria muito importante, acenar com algum corte de gastos, alguma coisa nesse sentido. Entendo a dificuldade e entendo que o mundo político gera suas limitações nesse sentido e entendo que foi feito um trabalho nesse sentido. Mas o fato é o seguinte, o que a gente tem que olhar para frente é o que vai realmente equilibrar a percepção no futuro, independente de estar acontecendo no curto prazo, é se o Brasil tem capacidade de ter um crescimento estrutural mais alto. Pela primeira vez a gente tem uma situação onde a gente está passando por uma inflação interna, mas a gente está exportando inflação também, importando inflação, perdão. A gente geralmente tinha movimentos de inflação interna, onde a gente importava deflação e equilibrava um pouco. Agora é a primeira vez em décadas que a gente vai ter um problema de inflação interna e a gente ainda está importando inflação de outros países. Então, acho que o mundo vai passar por um processo de normalização de juros, já começou, acho que tem uma tendência de continuar, por tudo que eu disse aqui. Isso vai fazer com que o ambiente seja ainda mais desafiador para o Brasil. Então, para terminar aqui, acho que é importante deixar a mensagem que temos que seguir com as reformas estruturais. A forma de sair do equilíbrio, de achar esse equilíbrio fiscal com credibilidade. A credibilidade hoje, mais do que nos detalhes do fiscal do dia a dia, está em passar uma mensagem que a gente é um país que tem uma capacidade de ter um crescimento sustentável mais alto. Bom, quero ouvir um pouquinho a Priscilia Asbeck sobre o que disse o presidente do Banco Central lá em Portugal. Priscilia, lembrando que semana passada, antes de embarcar para Dubai, participando de um evento aqui em São Paulo, o ministro Paulo Guedes disse que o teto de gastos é apenas um símbolo, uma bandeira de austeridade. Não podemos ser dogmáticos a respeito dele, porque nesse momento aqui, segundo o ministro, se fôssemos dogmáticos, poderíamos submeter o país a uma tragédia econômica e sanitária. Então, essa sinalização que o presidente do Banco Central pede de responsabilidade fiscal, virá de onde, Priscila? Pois é, o ministro Paulo Guedes de quatro anos atrás, né, Colombo, não estaria nada feliz com essa fala do Paulo Guedes da semana passada. Bom, falando sobre o Campus Neto, então ele mantém a linha que ele seguiu nas últimas falas, nos últimos comunicados do Banco Central, dizendo que o Banco Central está fazendo a parte dele, está subindo os juros porque a inflação está pressionada, inclusive nós estamos importando a inflação. Só que aí ele deixa ali um recado que falta o governo controlar a parte dele, que são as contas públicas. Então, de um lado, o Banco Central tem sido criticado pelo setor produtivo por ouvir muito o mercado e subir os juros com muita força, num ritmo muito alto e seguindo o que o mercado quer, esfriando com isso a economia. E aí, o que esse setor produtivo alega é que subir os juros nessa magnitude, nesse ritmo muito alto, não vai ajudar a conter alta dos preços administrados como energia, que são um dos itens que mais estão influenciando a inflação. Por outro lado, o Banco Central também é criticado por uma parte do mercado que diz que o BC demorou para subir os juros e precisava fazer altas maiores, deveria ser mais duro. Então, para o Banco Central não ser acusado pelo mercado de não ter sido agressivo com os juros, o Campos Neto terceiriza o problema para o lado fiscal, diz que é o governo que não está fazendo a parte dele, está bagunçando as contas públicas, isso acaba batendo no dólar, na inflação, e com isso o Banco Central acaba tendo que aumentar os juros. Eu conversei com o Gabriel Barros, que é economista-chefe da RPS, e ele fez um comentário bem duro sobre o presidente do Banco Central. Ele falou que a verdade é que esse é um dos presidentes de Banco Central mais políticos dos últimos tempos e disse que com essa postura, essa postura recente aí do Campos Neto, ele tem minimizado a gravidade da situação econômica que nós estamos vivendo, com furo de teto, crise fiscal e crise econômica com aumento de juros. Obrigado. Obrigado.